Sou teu filho, é o seguidor, meu cavaleiro Por dia, amado, é bom, sou casilheiro Está se veste em seu nome, carregado da xé Salve Jorge, guerreiro na fé A fé eu vou, empunhando a lança do santo guerreiro Sou eu, mas o filho de Jorge, nessa legião Guerreiro fiel, vou seguir a missão Na capa doce a nascer um menino lutou Detetor desativo do imperador Um ser amado, admirado, invencível defensor Estou vestido com as armas de Jorge Meus inimigos não vão me alcançar Não há bondade pelo mundo inteiro Santo Padroeiro, igual não há Estou vestido com as armas de Jorge Meus inimigos não vão me alcançar Não há bondade pelo mundo inteiro Santo Padroeiro, igual não há Oh, graças, seus milagres em devoção Fazer a criança virar um leão Em proteção horário Ao glorioso Pai, mesmo na lua Por nós olhar Amanheceu A almorada anuncia Divina Alteza Senhor da Cavalaria Prepara o feijão Ei, baiana, põe tempero Caro couro, batuqueiro Pra mim está se dissar Fazer da avenida seu altar Sou teu fiel, servidor Meu cavaleiro O dia mais do meu nome Sou brasileiro Estátua de seu mano Carregado de a terra Salve Jorge Guerreiro de a terra Sou teu fiel, servidor Meu cavaleiro O dia mais do meu nome Sou brasileiro Estátua de seu mano Amém Amém